Olá pessoal do mundo da piscicultura, pessoal que acompanha o nosso canal Tô limpando um tambaqui aqui pessoal e aqui eu quero mostrar em vídeo uma dúvida que a gente tem visto bastante nas pisciculturas Pessoal que cria peixe manda foto, manda vídeo de um peixe que tá nadando totalmente desordenado Um peixe que tá com a natação totalmente desequilibrada Vocês estão vendo isso aqui pessoal, ó, isso aqui tá dentro do peixe São duas bolsinhas, tá, é a bexiga natatória ou bexiga rotatória Qual que é a função dela pessoal? Uma é pra poder o peixe ter oxigenação, né, que ele mantém a oxigenação dele E a outra é pra ele poder ter o equilíbrio na hora de nadar Quando o peixe pega alguma doença, algum parasita, algum fungo Algum fator que tá atrapalhando a saúde do peixe Ele começa a fazer natação desordenada Então o peixe começa a nadar desequilibrado, o peixe parece que tá se afogando Então quando acontece isso pessoal, dê um problema nisso aqui, ó Tá, dê um problema nisso aqui, ela vai murchar e o peixe perde o equilíbrio Tá, e acaba morrendo afogado